Pensa que os cria é bobo Mas de porporão não tem nada Pensa que os cria é bobo Mas de porporão não tem nada Vai ficar no final de todo Vai entrar na vara, vai entrar na lua Vai entrar na pica, vai foder a noite toda Vai entrar na vara, vai entrar na lua Vai ficar no chão, só um pouco chegada no lugar Mentirosa, mentirosa Brotava na preta, pacienta no pau e falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na preta, pacienta no pau e falava pra mãe que tava na escola Deixar tudo que faz saber, tá correndo perigo Pronto aqui na favela, aproveitar dos amigos Mentirosa, mentirosa Brotava na preta, pacienta no pau e falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na preta, pacienta no pau e falava pra mãe que tava na escola Lutaria rolar Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Tem students Tems a né Pensa que os cria é bobo Mas de��, poros não tem nadie Pensa que os cria é bobo, mas de bobo não tem nada Fica doida, fica doida Fica doida, fica doida No final de tudo Vai entrar na vara, vai entrar na rua Vai entrar na pica, vai foder onde toma O pai é dar na vara, o pai é dar na rua Faz o meu luxo, o seu custe é da boa no lugar Mentirosa, mentirosa Brontava na treta, pacienta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta, pacienta no pau E falava pra mãe que tava na escola E já tu tu vai saber, tá correndo perigo Pra tá aqui na favela, tá porquedado com os amigos Mentirosa, mentirosa Brontava na treta, pacienta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta, pacienta no pau E falava pra mãe que tava na escola Brontaria rolar Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Teimarema 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 Teimarema